Cabeça, cabelo, chambar e fora da pá E deu, e deu, e deu, e deu, e deu E dá seu cabelo, deu parinha Seu cabelo, deu cumpai E eu disse, é dedo, é mão, é junto, é braço, é corduelo Cabeça, cabelo, chambar e fora da pá Ô Maria, leva eu pra lá Mas ô Maria, leva eu pra lá Eu não sou solteiro, não posso casar Eu não sou solteiro, não posso casar Vocês podem me ajudar aí nesse refrão De uma velha se chamava Catrubina Engoliu dois automóveis, ficou de fora a buzina Chamei o mestre pra fazer a operação Partiu a barriga dela, tirou quatro caminhão Chamei o mestre pra fazer a operação Partiu a barriga dela, tirou quatro caminhão Mas ô Maria, ô Maria Eu não sou solteiro, não posso casar Eu não sou solteiro, não posso casar Eu dei um pulo por cima de outro pulo Nunca vi pulo dar pulo, nunca vi pulo pular Eu dei um tapa por cima de outro tapa Nunca vi tapa dar tapa, nunca vi tapa tapa E eu dei um beijo por cima de outro beijo Nunca vi beijo dar beijo, nunca vi beijo beijo Jamais ô Maria, ô Maria Eu não sou solteiro, não posso casar Eu não sou solteiro, não posso casar De velho De 1902 Quem quiser cachaça boa, manda calango Busca calango, é bicho doido, vai ligeiro e volta já Calango dele, ô lelê, calango Da laca, ticha ribuca, me dá calango pra cheirar Calango dele, ô lelê, calango Da laca, ticha ribuca, me dá calango pra cheirar Mas ô Maria Ô Maria Eu não sou solteiro, não posso casar Eu não sou solteiro, não posso casar E aqui vamos ver se ensinar com meu cumpadre lá de Nanook Um batote Que é mais ou menos assim Subiu um rato na perna de minha cumpadre Veio, veio cumpadre pra ver o que aconteceu Tiraram a roupa da cumpadre, sacudiu E ninguém sabe, ninguém viu onde o vi se escondeu Mas ô Maria Ô Maria Eu não sou solteiro, não posso casar Eu não sou solteiro, não posso casar Mas não sou solteiro, não posso casar Eu não sou solteiro, eu não sou solteiro, não posso casar